Olá meus amigos, bem vindos a Batisteia Homestead, eu sou a Joselita, eu sou a Iva, gente e hoje nós vamos fazer a nossa primeira colheita oficial, porque a gente já tem colhido algumas coisinhas aqui para gente mesmo, mas hoje vai ser uma colheita oficial e a gente queria mostrar para vocês, é claro, vocês tem que participar disso aí, nossa primeira colheita de 2023, então vamos começar aqui no nosso Greenhouse, tem algumas coisas aqui para colher, a gente quer mostrar para vocês, vamos lá, vamos lá, gente olha como é que está esse Merry Gold aqui, maravilha, bom os tomatinhos a gente vai ter que esperar um pouco aqui dentro, tem que esperar um pouco, mas eles, olha só, já está começando a ficar rosadinho, daqui a pouco teremos os tomates, pois bem, então vamos para esse lado, tem mais Merry Gold aqui, o Merry Gold está linda, colher para fazer os arranjos, aqui nós temos os pimentões, mas esse aqui ainda está pequeno, pode crescer mais, mas vamos tirar esse aqui, gente, olha que benção de Deus, olha, vou tirar um aqui, só para você ver, olha, olha só, que lindo, roxinho, roxinho, olha que coisa boa de Deus, muito bom mesmo, gente, e a gente está usando aqui, olha, a nossa tesourinha, também do Timo, se você está por aqui, está interessado em adquirir esse tipo de ferramenta, lá na descrição do vídeo, nós temos lá toda a informação do Timo, a respeito das ferramentas que a gente está usando, e a gente está gostando muito, gente, é um cheirinho maravilhoso, você não sente esse cheiro quando você compra no mercado, gente, eu posso garantir que você não sente isso, é uma benção de Deus, verdadeira benção, esse aqui também está pequeno ainda, acho que a gente vai deixar, então aqui, só esses dois, só esses dois aqui, a gente vai lá dentro, vamos ver o que a gente tem lá para colher, gente, então vamos lá, vamos lá, gente, nós vamos colher uns tomatinhos aqui, olha, olha que maravilha de tomate, tem mais aqui, o nome dele é mel de abelha, mel de abelha, é o benção de Deus, olha, é um que a gente nem precisa da tesourinha, mas eu gosto de pegar a tesourinha, tesourinha, porque ele sai com o cabinho, então ele demora mais, se você deixar ele no balcão da sua casa, na cozinha, ele vai demorar mais tempo, olha que maravilha, agora a gente vai para o outro lado aqui, olha, a gente tem mais, benção de Deus, gente, olha aí, olha que maravilha, tem que tirar que é para incentivar a planta, né, para produzir mais e mais, esse tomatinho aqui é o? Pingo de mel, é isso? Não, mel de abelha, mel de abelha, é quase pingo de mel, gente, mas é mel de abelha, né, quer dizer, é bem doce, bem doce, é gostoso mesmo, eu já experimentei, já? É, porque tem que experimentar, senão, como é que você vai levar uma coisa para o mercado, para vender, se você não experimentou, e uma coisa que eu notei é que, mesmo com essas chuvas, ele não rachou muito, não, eu vi um ou outro rachado, assim, olha, e choveu muito, viu, gente, ele não rachou totalmente, só deu a marca, né, amor? Pois bem, aqui é isso, vamos ver lá do outro lado o que que a gente tem, né, todos os tomatinhos cerejas, vamos pegar todos os tomatinhos cerejas, você vai colher isso aí de uma vez? Acho que ele tá bom, gente, foi delícia, vai colher uma xixi, vai ter uma xixi toda, olha, pronto, já vou fazer a salada dele, uma xixi lisa, uma xixi lisa, o primeiro, então, mas tem bastante florzinhas aqui, não sei, vamos lá, vamos colher um chuchu? Mas não tem ainda, amor, ok, não tem ainda, não, gente, a vontade que ele tava de colher chuchu, hein? Gente, esse é o nosso pepino põe na queira, olha só, vocês que acompanham a gente, já vê que a gente já planta ele há algum tempo, esse aqui tá basicamente no ponto, esse daqui já se pode tirar, porque ele tá bem de vez, e também a gente vai incentivar a nossa planta a produzir, né, então, porque sabe que a planta, ela vê, quando ela vê que tem muitos frutos já amadurecendo, aí ela para de dar as flores, porque ela pensa, opa, já cumpri a minha missão, já cumpri o ciclo, mas aí a gente incentiva ela a produzir mais, olha só, maravilha, esse aqui, pode deixar, esse aqui também a gente pode tirar, pode, você tá bem de vez aí, né, ele é um pepino bem grande, gente, que bonito também, então, vamos lá, aproveitar, passar aqui, já pegar uns tomatinhos aqui, esse aqui é o? Esse é super suíte, super suíte, gente, e ele é, e ele é super suíte, viu gente? Ele é doce, gente, esse ano, nós estamos muito bem de tomatinho assim, viu gente, entendeu? Olha só, a gente tem que experimentar para ver se realmente está super, às vezes não está super suíte, não é mais? A abelhinha aí, olha gente, a Giseleita encostou o chapéu, olha aqui, olha ela fazendo o trabalho dela aí, ó, ó, Hum, elas estão por aí, né? Estão sim, benção de Deus, a abelhinha, viu, a gente, a gente quer as abelhinhas aqui, por isso que a gente não, não põe nem um spray, nem uma coisa assim de, que possa envenenar, nem nada químico assim, porque as abelhas sentem, até o óleo de ninho, gente, você tem que ter cuidado para colocar, óleo de ninho, você coloca, até antes da, até antes da floração, porque depois da floração, as abelhinhas vêm, se você pôr óleo de ninho, você pode, é, matar algumas abelhas, então, então pessoal, a gente não tem muito desse aqui, mas, esse aqui é o Garden Peach, olha aí, tá bonito, tá bonito, tá bonito, vou tirar mais esse aqui, olha, esse aqui já tem uma, uma citadinha aqui, mas, nada que impeça da gente aproveitar, aqui, olha, mais um aqui, olha, tem outro aqui, é, esse aqui, gente, olha, é característico dele mesmo, né, que esse aqui teve algo a mais, mas, isso aqui, o tomate de herança, né, como é chamado, ele sempre tem isso aqui, mas, ele tem algo a mais aqui, mas, nada impede que a gente não possa fazer uma saladinha com ele, que a gente consome, ele ainda pode esperar, agora aqui, nós temos o Independence Day, é um tomatinho pequeno também, olha, vou colocar aqui, depois a gente separa ele por, por tamanho, por tamanho dele lá, olha só, a tendência dele, realmente, veio na hora certa mesmo, acertado direitinho, coisa boa, aqui é só esse, é só esse, então, parece que tomate, ainda temos alguns ali, uns pequenininhos, tem? tem, vamos lá então, vamos, gente, mais um tomatinho aqui, olha, cerejinho, olha que maravilha, e olha o chapeuzinho do Joselita, gente, pois é, gente, olha, a Madalena e o Richard mandaram para a gente, com essas belezuras, o sol bate aqui, olha, que não, não queima o pescoço, não queima o pescoço, então, muito bom, obrigado, viu, Richard, thank you, nós fizemos um clipzinho, se o Joseli tiver coragem de colocar ele aí, nós vamos colocar para vocês verem, eu acho que não, porque pode dar a música, né, eu fiz uma, não, mas você cantou diferente, não foi, você mudou, mudou a letra, então, é só um cadacinho, gente, mas é só uma coisa engraçadinha, assim, mais ou menos, mas, de repente, a gente vai pôr aqui nesse vídeo para vocês, vamos ver, a gente agradecendo a eles pelo chapéu, é, nós fizemos um clipzinho pequenininho para eles, de repente a gente coloca aqui, vamos ver, olha aí, Música homme2 Música Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Richard, que Deus abençoe, nós vamos usar muito bem isso aqui, a gente vai precisar mesmo, então fique com Deus, tchau, gente tem tomatinho, não acredito, a gente estava doido para fazer uma colheita, não vai ser aquela colheita enorme, mas vai ser a primeira, e olha só esses aqui, esses é o campeão de venda lá na feirinha, quanto é que tem mais umas sementinhas ali amor, acho que a gente devia plantar mais dele, muito bonitinho, sementinhas não, uns chupões que você colocou eles para, ok, então a gente vai esperar, a gente está paciente viu, a gente espera, a gente espera, fica tranquilo, esse é o chá do Ica, esse aqui é um pouquinho maior né, supostamente, mas é um tomate muito bom também, basicamente do tamanho desse amarelinho, e a gente só tem esses aqui né, não esqueci, do lado de lá não tem nenhum maduro, pois é, vamos ver se a gente ainda tem uns pimentõezinhos ali, é o que a gente escolheu, tá bom, então pessoal, pelo jeito nós vamos ter bastante tomatinho, tomatinho, virou tomate tá gente, pelo jeito nós vamos ter bastante pimentãozinho roxo, olha, olha só, olha só, esse aqui também já está bom, olha que benção, tem mais dois, olha que maravilha, tem uns verdes grandes aí também para tirar né, tem, gente olha aqui, olha só, olha que benção, olha que benção, que lindo, eu gosto muito do cheirinho gente, muito bom, isso, agora ele vai, e foi incentivado, olha tem mais um aqui, tem mais um, uhum, gente, olha aí, olha, que lindo gente, que benção do Senhor, dizia se não é uma benção, é uma benção, olha, eu pensei que os tomates já tinham acabado, olha aí, olha, tem tomate aqui também, vou buscar uma vasilha aí para a gente pegar os tomates, olha lá, gente, estava esquecendo aqui, olha, olha que coisinha linda, não são tão grandes, mas, olha, já está madurecendo, aqui, olha, esse aqui está do outro lado, vou pegar ele aqui, matinho pera, os outros não estão bons ainda, a gente vai esperar mais um pouco, mas olha aí, já que tem espaço aí amor, porque a gente pega aquela abobrinha amarelinha então, ah ok, então vamos lá, gente, acho que a gente vai aproveitar e pegar essa benção aqui, olha, olha só, que bonitinha gente, olha que perfeição divina, incentiva as outras né, a gente vai pegar umas abobrinha aqui, vamos pegar umas abobrinha amarelinha gente, olha lá, como é que elas estão lindas, olha só gente, que benção tia, não acessando o porto de fazer na churrasqueira hein amor, olha aí, quem sabe nós vamos guardar umas para a gente fazer, nossos amigos estão chegando aí ó, Juliano né, Juliano e a tia né, é, quem sabe, olha, no ponto mesmo hein, eu gosto dela desse jeitinho aí ó, bem amarelinha, eu acho que são variedades diferentes né, é, uma tem um pescocinho assim, outra, pescocinho assado, e essa daqui da tenra, olha aí, opa, gente, que chique, tá ficando bonita essa jeitinha ó, ó ó ó ó ó ó, que denso, agora tem a zuquine né, a zuquine precisa de uma vasilha maior né amor, com certeza, vamos lá, gente, agora nós vamos colher zuquine, essa daqui, a primeira aqui olha, ela vai virar, pão né, pão de abobrinha, bolo né, no caso, chama zuquine bread, tão grande que ela tá, mas, opa, já tem um bicho aqui, vai fazer zucchini bread, chama, que é pão, mas é um bolo né gente, pra mim é um bolo, bolo de abobrinha, ela não tá tão enorme, mas tá, mas tá grande já para, ser consumida com abobrinha, acho que tem duas grandes, então tá vindo outras aí, uhum, olha que benção de Deus né, então aqui tem uma maiorzinha, não tá tão grande não, mas olha, todo lugar que pega tem um bichinho, tá aqui, já vai, ser, cortado, essa daqui tá, tá boa, no ponto, lá no mercado, eles gostam das pequenininhas né amor, uhum, olha que coisa linda, beleza, aqui tem uma maiorzinha, vem cada uma tem um bicho, uhum, você quer que busque a basilinha de água ou não? não, 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 eu consigo, gente, eu tô, colhendo e escaneando né, espressionando, pra ver o que que tem, a gente não deixar nada, e essa, tá bom, deixa ela crescer mais um pouquinho? eu vi um bichinho aí, passeando, entrou no mato dentro, só que aí, depois a gente pega ele, então vamos lá, essa tá pequenininha ainda, aquela ali tá pequenininha ainda, né, essa aqui eu posso tirar, no ponto, olha só, um maiorzinho aqui, gente que tanto amor, esse ano tá sendo bom né, graças a Deus, porque elas, esses bichinhos gente, esses besouros, eles atacam mesmo, então, o ano passado a gente não, não teve muito sucesso não, não foi muito bem sucedido, pra levar pra venda não, mas a gente, veio pra gente, e foram poucas né amor, olha só gente, como é que a gente já tá aqui, que benção do senhor, e aqui tem algumas, olha, olha aqui, essa daqui, ainda tá no ponto de, tá pequena ainda, olha, olha que benção, agora essa aqui tá grande, olha, olha que colheita abençoada, gente, primeira colheita abençoada, na Batistenha, na Batistenha, na terra aproveitada, gente, que maravilha, olha, olha que benção, vamos lá, vamos lá, pessoal, a gente tava tão contente, tão contente, que ia esquecendo da cenoura, não pode esquecer da cenoura, vamos lá, olha, vamos pegar essa daqui, olha, que cenoura linda, olha, elas tão pequenininhas, mas tão no ponto, ficou ali, senão passa do tempo, né, que preferir, ok, então, vamos ver aqui, desse lado aqui, é, olha aí, assim que ela é docinha, gente, não é uma cenoura muito grande, né, não é não, olha aqui, essa daqui já tá, mas ela não é grandona, grandona, é, tem duas, ih, essa não tá boa não, tá não, a gente separa depois, uhum, isso, olha que maravilha, uhum, 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 tão pequenininha e tava boa, né, não, essa foi desse lado aqui, uhum, consegue juntar tudo na mão só? vamos ver, olha aí, aqui tem duas, quando dá duas elas ficam menores, né, amor? por isso que ela não cresceu bem, uhum, beleza, vou deixar aqui, um lado, outro lado, gente, tem algumas aqui, olha aí, olha aí, vou ver o que que tem aqui, ó, meni, meni, a Nelly vai gostar dessa daqui, ó, Nelly gosta de ser luta, esse aqui tava tudo junto, aham, aham, curtinha, tinha, será que a qualidade diferente, essa que você plantou aí? será? olha ali, uhum, são diferentes mesmo, de repente, umas eram sementes de uma, até de outra, improvável, uhum, essa daqui realmente, tá toda, fina, é, esse aqui já passou, passou do tempo, então, vou tirar tudo, é isso, esse lado aqui, é o que deu, é o que deu, mas esse aqui tá mais bonitinho, tá mesmo, tá ótimo, vamos passar uma água nelas ali? vamos passar uma água, e aí a gente mostra pra vocês, então pessoal, olha só, era isso que a gente queria compartilhar com vocês, a nossa primeira colheita, de dois mil e vinte e três, oficial, né, porque a gente já colheu coisas aqui, pra gente mesmo, mas falta o kel, né amor? falta o kel, não, o kel a gente não vai colher agora, a gente vai colher amanhã, a Iva prefere colher amanhã cedinho, que aí ele vai fresquinho pro mercado, então a gente vai fazer isso amanhã, mas gente, olha só, olha só o que que a gente tem, olha, pepino põe na queira, olha que pepino bonito, tomates, tomate, garden pit, gente, olha, e alguns tomates, pera, gente, uma berinjela, olha que coisinha linda, e, abobrinha amarelinha, temos também a abobrinha verde, né, alguns vão virar pão, e outras podem ser consumidas como espaguete, né amor? nossa, é bom demais, uma delícia, né, paquete de abobrinha, tivemos alguns pimentões, olha, o pimentão verde, e o pimentão roxo, gente, e a cenourinha, olha que maravilha de Deus, olha, cenourinha bonita, essa cenoura é muito doce, viu gente, uma delícia, a Nelly gosta muito dela, viu? Gosta mesmo, tem até que tomar cuidado, senão, e tomates, gente, os tomatinhos, cereja, né, a gente tem, aqui a gente tem o charuí, que é esse maior, tem o, temos o cereja preto, que não é preto, que né, é meio roxo, né, ele fica meio roxinho, mas é muito bom, e temos o, o, o super sweet, e o, mel de abelha, mel de abelha, muitas variedades, Deus realmente tem nos abençoado, porque a gente sabe que o homem planta, mas é Deus que faz crescer, é Deus que dá o crescimento para tudo isso, nós só temos que dar graças a Deus por isso, porque realmente é Ele que faz tudo isso, então nós damos glórias a Deus por isso, e queremos agradecer também a cada um de vocês, que estão aí nos acompanhando, né, nos assistindo aí, e pedimos a vocês que divulguem, né, que põe esses vídeos aí, para que todos os seus amigos, familiares possam assistir, né, de repente, alguém vai gostar desse tipo de conteúdo, essa é uma das melhores formas que você tem de ajudar esse canal a crescer, e vamos aí, é a primeira de muitas colheitas, né, se Deus quiser, colheita abençoada aqui no homestead, mas é isso aí gente linda, que Deus abençoe com toda sorte de bênçãos a cada um de vocês, se você, lembrando outra vez, se você acabou de chegar e não se inscreveu, se inscreva no canal, dê o seu like, o seu joinha aí para a gente, e saia compartilhando esses vídeos, sem maiores delongas, eu sou Joselito, e eu sou Iva, e essa foi mais uma colheita abençoada, aqui no homestead, que Deus abençoe cada um de vocês, bye, bye, tchau,